Ao fundo do Pão de Açúcar, parte da Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Vídeo da Colônia Z10, na área da Marina, aqui na Avenida do Governador. Voz do Ponte Rio-Niterói, na área da Marina, aqui na zona de Ponte Rio-Niterói, na área da Planela, aqui nasceu do Parque Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Vídeo da Câmara, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Vídeo da Câmara, no Rio de Janeiro, na área da Câmara. Novamente lá o Pão de Açúcar.